agora temos aí a lucina né lucina foi a minha primeira unidade de cinco estrelas no jogo na época que eu tava jogando no emulador já aí apareceu lá aquela animação dela e o caraca então todos se questionou dessa animação a melodia né mas o que é muito pressionado ela foi por ela por bastante tempo no jogo eu fiz um monte de experimentos de build doido com a porque eu não tinha tanta noção assim do jogo na época verdade não tinha nenhuma na sua senha botando skill que achava que era boa e tal que parecia ser bom é um pesquisado pesquisava muito sobre o jogo só saía dando é herdando skill de todo mundo para ver o que que dava e tem muitos que o que ela acabou papando aí mas ela foi o último bastante tempo aí inclusive no primeiro tempestria nela foi uma unidade bônus e tal ajudou bastante mas é bem que eu acho que foi o único tempo só acho que eu não cheguei no sem cá o preguiça é muito difícil também na época né o que o primeiro tempestria de longe foi o mais difícil de todos porque eu tinha aquelas regras ali absurda né para jogador de frio tipo play mas enfim tá aí a lucina né foi a minha primeira unidade cinco estrelas vai ficar aí guardada com carinho e vamos seguir para o próximo a próxima né não vamos seguir para o próximo porque é outra alucina né dessa vez a alucina mascarada né ou mar como o jogo prefere chá insistir em chamar não budei ela só botei ela no nível 40 e dei o meu vizinho né para ajudar um pouquinho vai ter mais hoje né porque o próximo tempestria vai oferecer ela como recompensa de novo então no mínimo vou botar também uma lucina mais dois né vai ajudar aí uma galera na arena né mas eu ainda tô pensando em que tipo de vídeo vou botar nela ainda tô pensando eu botei servir meu aí né ela é uma boa curandeira passiva né digamos assim na galera do faltyon aí adora passar HP para todo mundo aí mas eu insisto em colocar reposição em tudo eu boto reposição em todo mundo ou dar o beck ou pivô não sou muito fã de recíproco age a dentista que faz só agora nesses últimos tempos que eu tô mudando um pouco essa concepção mas ainda ainda rola aquela resistência na rola que a resistência de fazer isso mas eu juro que eu tô tentando não tô dando para melhor um dia esse reposição vai para recepção com a rede ou a nessa que faz eu não sei ainda no que que eu vou transformar isso mas é enfim tá aí o alucina mascarada e vamos para o próximo aí agora sim agora sim estamos falando de coisa boa né uma coisa muito boa né voltando a falar de coisa boa então vamos aí o rioma é uma mais um foi o segundo cinco chances que eu tirei no jogo no hero fast é o primeiro hero fast do jogo e pô vibrei eu fiquei doido quando ele apareceu caraca rioma 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 eu já sabia que o cara era bom né por causa da arma dele é distante count em tudo mais uma porra adorava ele tava no ano feito cara no birthright então cara ele passava o rodo em geral e ele como personagem ele é muito legal gosto muito mais da da rota de roxida do que de de nó e como ele foi uma das primeiras idade cinco estrelas que eu tirei também ele ele foi meia cobaia assim como alucina passei muitos que muitos que eu muito ele já teve dar timbom ele já teve de tempo já teve filme já teve life deve e agora ele tá aí com brazen attack speed 3 do christmas robin que eu acabei sacrificando não tirei dois o banho de natal e um deixo eu pisei não vai para o rioma com certeza eu vou aproveitar muito bem isso que é porque né ele é ofensivo para caraca né tem vantagem aí e deixei o roni ataque e o roni speed porque eu fiz um time paralelo com ele e que tem a nino né então ele vai ajudar ele é tipo ele é tipo uma erika bootleg né porque assim o rioma foi uma das unidades com mais usei nesse jogo é junto com a nino e azura esses essas três unidades assim foram meu time principal por muito tempo muito tempo bem onde apareceu like bem de aparecer o hector e todas as unidades que eu ando usando regularmente o rioma também tô usando bastante forte né e tal eu sei que no vocês vão rir porque no time no último time challenge que eu fiz né o time dele não obteve muito êxito assim eu tenho muito sucesso mas cara eu garanto-se porra e o homem é um cara enfim cara só de lembrar disso eu fico rindo cara porque porra cara que fiasco mano que fiasco tava botando tanto expectativa pô pelo menos esse time vai sobreviver a primeira metade do chan chan mas não eu garanto que ele é bom ele é bom pelo menos o outro rioma que eu tirei tinha o caralho lá vem a fumacê mas vou continuar falando do mesmo jeito o outro rioma que eu tirei veio com um v menos pior porque eu fiquei bastante tempo com o rioma é menos ataque e mais res e eu não sabia que que querem ver na época mas eu só usava rioma mesmo com o iv ruim cara arrebentava geral então nem ligava para isso mas depois que eu tirei o outro rioma no banner da ainda também não tirei muito bid breaker vermelho é aí ele ficou bem melhor né era penso em colocar algum se o demais espírito mais ataque mas por enquanto vou deixar ele como bootleg erika porque também o time que a nino então vou manter assim por um tempo enfim vou para o próximo aí temos aí o ardem é tirado aí do faremblain 4 outro outra unidade como nem toquei né ganhei no tempestuário engraçado né eu já tenho mas o que três unidades de tempestuário que eu nem mexi nem mexi se for contar a lucina que eu não botei skill nenhum então já são quatro e é e cai na mesma categoria que o toby e o joshua é não sou muito fã do ardem eu sei que o cara é bom tá bem no jogo power creep do caramba inclusive porra a tier list lá da da Fire Emblem Heroes Week colocou ele com um ranking essa não sei qual foi o critério para colocar ele aí eu não sei se é por causa do follow up ring lá mas cara vamos baixar a bola né S mais é sacanagem né não é bom eu também porra não é nenhum como posso dizer nenhum anti-meta-game também né não não inclusive você não vê nenhum ardem lá na arena inclusive em armo lembre então assim eu acho que é um exagero colocar ele nesse tipo de tier particularmente falando claro é mas não quer dizer que o cara é ruim também né eu só não mexi nele porque eu tenho bastante unidade de espada e não tô afim não curto muito personagem e deixa ele aí só pros tentar mesmo quem sabe da merge depois né não vai vir mais tempestrase com certeza né Enfim próxima unidade aí é mais uma recompensa de tempestrase esse sim esse sim é gosto gosto Black Knight né veio na época do tio do shield a laser né é esse sim eu fiz questão de treinar tem planos para dar uma hoje no outro Black Knight que veio na do o quatro estrelas né mas são planos distantes planos distantes né porque ainda tô junto juntando pena para fazer minha primeira unidade cinco estrelas mais 10 no jogo então assim que eu passar de 200 mil penas talvez talvez primeiro merge vai ser não vai ceder não é talvez ser o segundo porque o primeiro vai ser a cordélia e tirar a cordela quatro estrelas na última roda de sua mão que eu fiz então é vai ser a cordela que vai levar a merge antes do Black Knight com certeza então mas tá aí o cara arrebenta cara bom bom para fazer a armorembra melhor ainda né digamos assim eu não sou fã de de time zembra assim é trocando me uso não curso fazer a roça embre não curso fazer a armorem nada nada nem de nada em mim de nada eu gosto de time misto assim de criar essa energia entre os personagens e tudo mais eu sei que os embre são poderosos e e tal mas acho sei lá né você joga tanto assim na arena você vê você acaba detectando algumas obviedades que aparecem né às vezes rola um chenaligas aqui e ali mas a maioria dos times assim é mais do mesmo né mais do mesmo mas não quer dizer que individualmente o Black Knight não é não seja bom contado é bom para cacete mas tanto que é uma das unidades que eu mais uso na arena salt também mas é isso está aí o Black Knight boa unidade e agora vamos pro vamos pro cigarro 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 esse gordão tá aí o povo fiquei feliz para caramba quando tirei ele no banner dele caso não é mais ao menos é uma variar não gente não vai nem aparecer numa ação vai aparecer o boneco lá é ó será que ele veio caraca ai é сн é pra torturar mesmo em haja coração cara vai aparecer o boneco ó Cigarro, cigarro Caralho, é muito caralho Caralho, é muito caralho Caralho, é muito caralho Caralho, é muito caralho Cigarro, vamos fazer ver nele Gente Estava querendo muito tirar ele Gosto dele como personagem Como unidade Inclusive estou jogando Fire Emblem 4 também Para ficar mais podendo do jogo Conheço a história e tudo mais Personagens principais Mas Esse dia foi muito louco Eu só tenho Uma coisa contra Nesse jogo Uma coisa contra O design dele No Fire Emblem 4 Muito mais legal Do que esse Do Fire Emblem Não estou dizendo que ia ser ruim Mas aquele Cigurdão De topetão É muito mais B10 O Mullet dele Muito mais pronunciado Do que esse Mullet tímido Que temos Tá, estou meio que Zoando o personagem Mas é Eu gosto mais de Cigurd Antigo Do que esse Cigurd Sou mais fã do outro Obviamente Coloquei de Rank S Com a Daedra Também tirei do banner Deles Dentro com a Tilt Eu tirei os 3 personagens Do banner Incrível Incrível Nunca Acho que eu nunca fiz isso É realmente Nunca Tirei todos os personagens De um banner Esse foi o primeiro banner Que eu Tive esse feito Aí E cara É uma excelente unidade É um Power Creep Também Mas assim Usa ele bastante Também Principalmente Em alguns modos Que Ele Se eu fosse Se eu fosse fazer um forró A CM Definitivamente Eu incluiria ele Mesmo se ele fosse ruim Assim Mas pelo personagem Mesmo E um Reinhard Só para garantir Agora tem Reinhard Tudo bem Eu vou treinar o meu Também Vou botar de 5 tiros Aí Tirei 4 tiros Essa semana Mas Aguardo Aguardo Que o botão Vai fazer barulho Na arena Também Com Reinhard Tá aí Seguridão Ou cigarro Ou churrasco Como que Eu fiquei muito triste Quando ele perdeu No voting Outer de cara Pô Eu queria muito Que ele tivesse ganhado Mas Pô A waifu A força das waifu São muito fortes Enfim Vamos dar em próxima unidade Aí Agora é Eldigan Esse personagem É Eu não sei o que dizer Eu acho que é uma relação De amor e ódio Digamos assim Eu Tirei Os dois Eldigans No banner Da Aira Vamos acreditar Até Até o final Vamos até o final Eu vou tirar a área Hoje Eu vou tirar a área Se não for hoje Eu vou tirar amanhã Se não for amanhã Eu tiro depois de amanhã Até o final Até o fim Vamos lá É agora Vem crush Vem Não Que ilusão É No banner No banner da Aira Ele apareceu aí Pra atrapalhar meus planos Talvez seja destino mesmo De que eu não tenha Aira Mas nessa altura do campeonato Eu nem ligo mais Nem no 48% ela apareceu Então Foda-se É engraçado Depois que surgiu O negócio De refinar A arma De Veio Essas skills Novas De brazen Eu considerei Passar um brazenzinho Pra eles Pra aproveitar O refinamento De Fury Que ainda não fiz Por falta De SP mesmo E também Falta pedra Pra poder Refinar A arma dele Aliás Pedra não É Jill Que tem que usar E pior ainda Mas enfim Voltando ao Eu ainda fiz Sacrifício De queimar um Chrome Pra passar Essa skill Pra ele Que eu acho Que tem potencial Pra ser bom Pra ser muito útil Assim E tal Claro que Não vai ser Um Brave Roy Não vai ser Um seguro Da vida Mas Tem muito Potencial Isso aí Depois que eu Vi Analisei Assim Inclusive Esse lance De passar O Brazen Ataque Death Trace Pra ele Foi uma dica Que eu recebi Do grupo Considerei Assim Passei Vamos ver O que vai dar Vou ler Ainda vou continuar Levando ele Pro mapa Do Warriors Pra Farmar SP E vamos ver O que vai rolar Ainda falta Preencher O JP E o C Também E botar Um C Depois Vamos ver Vamos ver Como vai rolar Isso aí Mas assim Por enquanto Tá aí Só tá guardado Aí o Eldrion Fiquei muito salgado Fiquei muito puto Quando eu tirei Os dois Eldrion No lugar da Iron Mas Passou 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 Vamos pro próximo Agora sim Break Roy Esse aí Eu tirei No banheiro Primeiro Break Roy Tirei no banheiro Shoes of Legends Segundo Foi no banheiro Da Iron Também Tirei Muito Pity Break No banheiro Eldrion Ryoman Tiki Break Roy Ogman Outro Ogman Entre outros Aí Por assim Break Roy Eu não sei se é Eu tô usando ele errado Provavelmente eu tô usando ele errado Mas Ele parece ser uma unidade Tão Forte Quanto aparenta ser O kit dele É Mostra Tem a Blaze Durandau Que tem efeito de Heavy Blade É Tem o Gale Fork Desperation E tal Ou seja Esse Stead Bloke Que esteja atrapalhando o rolê Não sei O que eu vi Um amigo meu Que botou Life and Death No Break Roy Dele Usei ele Através do Voting Out Cara O Break Roy Dele Era uma fera Não tinha Manjo Aquilo não Era Life and Death Só botou Opa Varreu o time todo O Ray O Break Roy Dele Era muito bom Então Depois disso Eu considerei Passar Life and Death Pra ele também Considero fazer isso No momento Ou então Se eu quiser ser mais ousado Eu posso colocar Ó Posso colocar Brazen Atac Speed Pra aproveitar o efeito De Heavy Blade Nele E É Eu acho que tem potencial Pra ser excelente Tem potencial E ele é mais speed Se não me engano Esse ROE Que eu estou usando agora O ataque dele já é ótimo Tem speed Muito boa Então É Uma ideia boa Interessante Interessante Ele também cai na categoria Da Mia De Ter defesa e resistência Medíocre Então Life and Death Já não é uma ideia ruim Para ele Mas o ataque Brazen Atac speed Parece ser uma ideia Melhor ainda É algo se considerar É algo se considerar Mas eu só tenho Um Christmas Robin Pra queimar O outro Já botei no Rio Mas já não tem mais volta Mas vamos ver Vamos ver Vamos ver O que vai acontecer